A Prefeitura de Três Lagoas, através da Secretaria Municipal de Saúde, passa a disponibilizar a vacina contra a meningite C para crianças até 10 anos não vacinadas anteriormente e profissionais da saúde. Tati Simão. Até o mês de fevereiro do ano que vem, todas as crianças com menos de 11 anos de idade vão poder receber de graça a vacina meningocócica C em todos os postos de saúde. Em um comunicado publicado recentemente pelo Ministério da Saúde, a pasta informa se é necessário ampliar a oferta da vacina também para as crianças maiores. Isso porque, até então, o Plano Nacional de Imunização previa a vacinação apenas para crianças com até 5 anos de idade. Essa novidade foi anunciada pela coordenadora do setor de imunização de Três Lagoas, Humberta Azambuja. A vacina da meningite é ofertada para crianças menores de 5 anos. A partir de hoje, também o Ministério liberou para crianças que, eventualmente, não tenham conseguido se vacinar no período certo, pode se vacinar até 10 anos de idade. Então, vamos olhar aí a caderneta das crianças para ver. Quem não tomou ainda nenhuma dose da vacina contra a meningite poderão receber gratuitamente em qualquer unidade de saúde. É que o Ministério da Saúde busca reverter a baixa cobertura vacinal que aumentou expressivamente desde 2020 por conta da pandemia da Covid-19. De acordo com o Ministério da Saúde, a mudança é temporária e só vale até fevereiro de 2023. Segundo o próprio órgão, o objetivo é proteger as crianças e evitar a ocorrência de surtos da doença pelo sorogrupo C. O SUS oferece gratuitamente dois tipos de vacina contra a meningite. São elas a meningocócica C e a do tipo ACWY. A vacina meningocócica C é oferecida de graça nos postos de saúde para crianças menores de 10 anos. O esquema vacinal funciona em três doses. Uma aos três meses, outra aos cinco meses e a terceira dose de reforço aos 12 meses. Já a vacina do tipo ACWY protege contra meningites e infecções generalizadas causadas pelas bactérias de meningite dos tipos ACWY. Ela está disponível nos postos de saúde somente para adolescentes de 11 e de 12 anos de idade. E a dose é única. Vale destacar que os profissionais de saúde de todas as idades também foram incluídos e podem receber a vacina contra meningite C em qualquer unidade de saúde de Três Lagoas.